Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar como é que estão as movimentações nesse mercado, tanto aqui no Brasil, como também no mercado internacional. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consult, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Vlamir, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos, o prazer é nosso, vamos bater um papinho aí sobre as tendências do agro milho. Vlamir, a gente começou 2021 com as cotações em alta para o milho aqui no Brasil, ontem e hoje essas cotações recuaram um pouquinho, explica para a gente o que está acontecendo com os preços do milho aqui no Brasil nesse começo de ano. Olha, Guilherme, o mercado é de alta, o mercado, os fundamentos são de alta, a tendência veio de alta, ele vinha crescendo constantemente no mercado internacional, aqui no Brasil também, em função de que nós temos uma grande demanda e uma oferta limitada, então há uma escassez de milho no mercado global. Ontem nós tivemos a invasão do Capitólio e automaticamente assustou os investidores, investidor não gosta de risco, não gosta de susto e aí todo mundo correu, fugiu dos investimentos, fugiram das commodities e o milho também, ele foi também para baixo, só que o milho já começou a se recuperar ainda hoje, já trabalhou com 8, 9 de baixa, agora já está mais perto da estabilidade, com pequena queda, então já sentindo menos do que trigo e soja que sentiram mais o baque, mas as commodities em geral elas vão se recuperar porque nós estamos num ano de commodities, as commodities vão ser bem valorizadas, é um ano de apelo da economia mundial voltar a crescer, estamos crescendo e vai voltar a avançar e provavelmente o efeito da invasão de ontem ele foi passageiro, então para o milho a gente já está acreditando que a partir de amanhã ele já vai estar no retrovisor, então a gente já vai estar olhando para trás e ele já não vai ter impacto, o mercado ainda é positivo e vamos buscar os 5 dólares lá em Chicago novamente nos próximos pregões, isso aí vai vir, tudo indica que vem aí provavelmente nos próximos dias, na semana que vem tem o relatório do quadro de oferta e demanda do USDA, também a gente vai ajudar, vai trazer mais aperto aí no quadro de oferta e demanda, então o ambiente em si ele não mudou, foi só o susto aí daquele movimento americano de ontem e hoje já está mais calmo, os mercados já se normalizando. E aí, Vlamir, dentro desse componente também um outro ponto é a questão da Argentina, essa proibição das exportações de milho, isso também tem ajudado a sustentar esses preços? Sim, sim, isso é um fator importante, até março a Argentina segurando as vendas de milho, só autorizando as vendas de produtos do milho, no caso aí, farinhas, amidos, alguma coisa ligada nessa linha dos subprodutos do milho, isso também dá suporte. E a Argentina também está cautelosa, porque a safra da Argentina, grande parte foi plantada entre novembro e dezembro e eles têm um risco grande em fevereiro e março aí com o clima, tudo indica que pode ter pouca chuva, então os argentinos estão cautelosos, temendo que possa ter problemas na safra e aí eles vão certamente seguir limitando aí as vendas. Então a Argentina, ela como grande player exportador esse ano, o mercado está meio desconfiado que ela vai vender menos, então automaticamente é mais um fundamento positivo. Além disso aí, a gente não pode só deixar a Argentina, que é aqui a nossa vizinha, mas também tem menos milho para exportar lá na Ucrânia, que é no leste europeu, que está com a safra menor, que foi colhida agora até o final de dezembro, terminou a colheita. A projeção era colher mais de 30 milhões de toneladas, hoje já está falando em 28 milhões ou menos, era para exportar mais de 22 milhões, agora você fala em 20 milhões. A Rússia também está com um problema interno de abastecimento de alimentos, também começando a controlar as exportações. A maioria dos países exportadores estão limitando aí essas vendas aí justamente por temer aí que o ano vai ser apertado em abastecimento de alimentos. Então, a Rússia, que devia exportar 4 milhões de toneladas, hoje já fala em menos de 3. Então, todo mundo diminuindo um pouquinho a exportação, o mercado segue bastante compradora. E a China segue regressiva, dá para ver o relatório das exportações semanais americanas, que saiu hoje, ele mostra a grande disputa entre México e China comprando milho americano. México e China devem comprar cerca de 20 milhões de toneladas cada um de milho nos Estados Unidos nessa temporada e devem levar quase todo o milho. A projeção dos Estados Unidos é exportar 67 milhões de toneladas e pouco. Só entre México e Estado e China devem passar de 40 milhões. Então, o mercado está muito preocupado com o abastecimento de milho. Então, esse é o fator principal. É a demanda grande, muita gente querendo, pouca gente tendo. E aí, nós acreditamos que esse susto de ontem vai passar rápido, hoje provavelmente passa, a partir da manhã já esquece-se. E aí, os 5 dólares devem ser atingidos aí para o milho lá em Chicago. E esse movimento de restrição de exportações, ele pode chegar aqui no Brasil também? A demanda interna segue bastante aquecida, né? A gente pode ver essa movimentação aqui no Brasil também impedindo essas exportações? Eu acho que não, né? Dá para ver que hoje esse movimento dos produtores em São Paulo aí, contra a taxação, contra os impostos aí do ICMS, a volta de um volume grande de impostos, ele já deu sinais de que o produtor não vai aceitar o governo metendo o bedelho, não. Então, o ano passado nós tivemos uma pandemia gigantesca, o Brasil não teve falta de alimentos, não teve falta de nada. E o governo provavelmente não vai ter força e coragem para atrapalhar o fluxo normal dos negócios. Então, o milho vai seguir dentro da normalidade. Nós temos uma projeção de safra, entre safra e safrinha, provavelmente perto de 110 milhões de toneladas. Nós vamos ter um consumo interno de 80 milhões de toneladas, que vai ser recorde histórico, mas temos muita sobra de milho. Então, para nós aqui no Brasil não há ambiente para isso e certamente o governo não vai querer atrapalhar, né? Então, e certamente qualquer um político que venha a querer colocar algum entrave no sistema, limitar a exportação, limitar o fluxo dos negócios, certamente ele vai estar queimado na política. Dá para ver que São Paulo foi um movimento muito forte que teve hoje. Isso já vai colocar na cabeça de todo mundo que não dá para mexer com o agro. O agro manteve a população do Brasil bem alimentada em 2020 com a pandemia e tudo. E agora para frente, já saindo da pandemia com a vacinação, não há ambiente para isso no Brasil, não. Ele pode ter ambiente que tem lá na Rússia, porque o governo é mais um governo de ditadura aqui na Argentina também, que hoje praticamente é uma ditadura na Argentina. Mas no Brasil não há esse ambiente. E como nos Estados Unidos também não há, né? Os americanos estão vendendo muito mais do que projetavam, a soja já vendeu quase tudo, o milho também está muito adiantado. E é possível que eles tenham que importar na sequência, como o Brasil teve que importar nesse último ano. Então o fluxo vai seguir normal. Aqui não há ambiente para ter essa questão de segurar a exportação ou limitar vendas externas, não. Flamira, agora olhando para as safras brasileiras, a safra verão vai iniciando os trabalhos de colheita, até os números da EMATER no Rio Grande do Sul, no final do ano passado, 6% das áreas já colhidas, esses trabalhos avançando. A gente consegue, nesse momento, já ter uma ideia melhor do tamanho das perdas que aconteceram nessa safra de verão em função do clima no sul? Temos, sim, temos. Nessa semana nós terminamos hoje mais um levantamento de qualidade das lavouras. No milho, a projeção inicial da safra, que nós plantamos, seria de 4,4 milhões de hectares, era acolhente 28 e 29 milhões de toneladas, com potencial de 30 milhões, se o clima fosse bem adequado. As lavouras sofreram no início, com muita seca e calor extremo, então houve muitas perdas iniciais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, parte do Paraná, Goiás, muita gente perdeu as primeiras lavouras. E, nesse momento, nós temos 10% de lavouras aí que são ruins ou péssimas, tem 20% de lavouras regulares, então esses 30% são lavouras de baixa produtividade. E nós temos hoje cerca de 30% de lavouras que são boas, e também as lavouras que foram plantadas mais tarde, nós temos 40% de lavouras excelentes ou ótimas. Então, nós saímos daquele potencial de 28 a 30 milhões de toneladas para um potencial de 22 a 24, talvez 23 a 25. Então, nós estamos dentro dessa janela. Tem perdas? Tem. No mínimo, 5 milhões de toneladas foram perdidas. Se o clima continuar no ritmo que está nesse momento, nós não vamos ter novas perdas, mas nós já perdemos, e o que já se perdeu não volta atrás. No caso do milho, provavelmente 5 milhões de toneladas foram embora aí nesse começo de temporada. Vai fazer falta nesse primeiro semestre, isso já está dando sinais, porque o mercado segue muito comprador já nesse começo de ano. O setor da indústria da ação já está comprando milho, já está no mercado, os grangeiros já estão no mercado, tem poucas ofertas, o mercado de porto é aquecido, está firme. Hoje, o mercado de porto na exportação quer milho, paga de R$ 80,00 a R$ 83,00, talvez até R$ 84,00, em função do que o dólar está em alta hoje, mas não tem venda, porque as indústrias já estão pagando perto de R$ 85,00 no CIF, aqui no Sul, e mesmo nesses níveis tem poucos vendedores. A colheita que está chegando agora é de milho já contratado, então não tem oferta de milho livre. Então, as perdas, sim, existiram, já foram, e agora as lavouras estão boas. As lavouras melhores hoje, nesse momento, são as lavouras do centro-sul do Paraná, que foram as mais tardias. Essas lavouras são lavouras de potencial de mais de 10 toneladas por hectare. Tem lavouras na região de Vacaria, ali em Lagoa Vermelha, que é a parte do Rio Grande do Sul, que também foram plantadas mais tarde, tiveram clima regular, e estão dentro dessas condições também de lavouras boas e excelentes. Então, tivemos grandes perdas, mas tem lavouras boas. A safra vai chegar principalmente no final do mês, e no mês de fevereiro, e vai atender as necessidades do mercado, pelo menos até maio. Aí nós vamos ter milho. Depois, no final de maio, vai ter aquelas cultas até chegar às primeiras colheitas da safrinha. Mas, em princípio, nós vamos para um récord histórico de plantio de safrinha. Então, isso vai acabar amenizando essas perdas que nós tivemos na primeira safra. Esse é o quadro, em princípio, da primeira safra. Da segunda safra, que é a que começa a ser plantada no final do mês, nós esperamos que passe de 14 milhões de hectares. Há uma expectativa de aumentar em pelo menos um milhão de hectares a área plantada, e ela já vem com potencial de 80, 85 milhões, talvez 90 milhões de toneladas para essa nova safrinha. E se viermos com um clima favorável, é o récord histórico de colheita dessa nova safrinha. Em princípio, está nessa linha. Tem atraso na soja, sim, mas o produtor está preparado para plantar a maior safrinha da história, que é esse ano de 2021. Então, Flamir, com tudo isso que a gente comentou aqui hoje, esse ano vai começando e se desenhando bastante positivo para o produtor de milho, mas aquele produtor que precisa consumir esse milho na sua cadeia, esse vai ter mais dificuldades nesse ano. É, o mercado do milho, ele vai ser um mercado, na média, talvez melhor do que foi o ano passado, né? Porque o ano passado a gente começou com cotações mais baixas e depois o mercado teve uma evolução muito forte. Esse ano nós já estamos com cotações médias mais altas e provavelmente nós vamos passar o ano com cotações médias maiores que a média do ano passado. Talvez não atinja os picos do ano passado, que nós chegamos a ter milho aí com valores astronômicos, mas a média tende a ser melhor para o produtor. E isso vai acabar impactando na cadeia aí do setor da ração, que não vai ver cotação de milho baratinho mais, isso não tem espaço para isso. Mas o ano passado, no segundo semestre, o setor se adaptou bem a exportação do setor de frango, de suíno, de bois, está em bom ritmo, o mercado de dólar também favorece aí as exportações. Então, acaba amenizando aí o custo desse milho um pouco mais alto, porque as cotações das commodities, em geral, agrícolas, ela, desde o ano passado que agora está entrando em 2021 já, elas saíram do patamar que vinha trabalhando antes e elas estão em patamares maiores. Isso é uma função de que o mundo comeu mais em 2019 do que produziu, comeu mais do que produziu em 2020, vai comer mais do que está produzindo em 2021 e provavelmente vai continuar comendo mais em 2022 do que vai produzir. Então, os estoques mundiais estão em queda, vão continuar em queda, provavelmente até 2022 também. Isso é laço para as cotações médias serem maiores. Como a economia do mundo vai voltar a crescer em bom ritmo esse ano, então, esse crescimento econômico acaba dando condições para manter o consumo dos alimentos sem novidades, sem alterações importantes. Vlamir Brandalize, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar com o senhor. A gente já deixa aqui o convite para você sempre voltar aqui e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Um grande abraço aí, Guilherme. Até a próxima. Parabéns pelo programa. Você toca bem aí. Até um outro dia. E boa safra aí para o produtor de milho que está no campo e boa colheita para quem está colhendo. Esse, o Vlamir Brandalize, ele que é analista de mercado da Brandalize Consulting, conversou com a gente para comentar um pouquinho as atuais movimentações do mercado do milho, também o que a gente pode esperar para os próximos meses. Agora a gente vai conferir aqui na tela as cotações do milho nas bolsas nesse momento, começando pela B3, a bolsa brasileira. O contrato para janeiro 2021 vai subindo 0,18%, sendo cotada a R$ 83,00 a saca. E aí, a partir dali, pequenas quedas para os próximos contratos do milho. Março 2021 caindo 0,05%, sendo cotada a R$ 84,81. Maio 2021 com queda de 0,86%, sendo cotada a R$ 80,60. E julho 2021, sendo cotada a R$ 73,45, com queda de 0,94%. Agora a gente vai ver as cotações em Chicago. Contrato março 2021 caindo 1,25%, sendo cotada a R$ 4,93 o bushel. Maio 2021 caindo 1%, um ponto, sendo cotado a R$ 4,95 o bushel. Julho 2021 caindo 0,75 pontos, assim como setembro também caindo 0,75 pontos. Julho sendo cotada a R$ 4,93, setembro a R$ 4,54. Essas são as cotações do milho nas bolsas de Chicago e do Brasil nesse momento. O Flamir comentou bastante aqui com a gente essas quedas momentâneas. A expectativa é de que já a partir de amanhã na reta final de semana as cotações recuperem as suas forças, os fundamentos de mercado são positivos, são favoráveis. A expectativa do Flamir é que 2021 seja um ano ainda melhor para os preços de milho do que foi 2020. Talvez não atingindo os picos do ano passado, mas registrando médias de preços superiores um ano bastante positivo para o produtor de milho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.